Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo mais precisamente o Direito Sumério. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo o Direito Sumério, a gênese do Direito Escrito. O texto são as contribuições do professor Rodrigo Freitas Palma, que vai nos trazer informações para podermos analisar então as características do Direito Sumério. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os Sumérios, já há milênios, habitavam as margens do rio Tigre e Eufrades, onde deixaram inúmeros vestígios de uma adiantada civilização. De seu âmago sairiam posteriormente grandes impérios que dominariam toda a Ásia Menor. No entanto, é preciso recorrer à arqueologia para conhecer a sua mais distante origem. Unger acreditava que o progressivo ingresso sumério na Mesopotâmia se deu por volta de 4 mil a.C., sendo eles os responsáveis pelo desenvolvimento da escrita cuniforme, a qual seria posteriormente aprimorada pela utilização de sinais pictográficos. Até onde sabemos, foram os sumérios os primeiros a terem a preocupação de registrar, por intermédio da escrita, as normas constitucionárias que os regiam. Sem dúvida nenhuma, estamos falando de uma civilização extremamente importante para a história, bem como também para os registros do direito. Civilização essa que desenvolveu muito a ciência da matemática, construiu e inventou a roda, criou cidades e trouxe também aprimoramentos com relação à agricultura. Consequentemente, trouxe um aspecto extremamente importante que vai modificar a sociedade a partir dessa característica que seria o registro, ou seja, a escrita, que vai possibilitar trazer e registrar informações. Dentre elas, citamos aqui, extremamente importante, a relação das normas estabelecidas sobre esses povos. Através da escrita cuniforme, nós podemos perceber que muitos achados arqueológicos nos dão essa possibilidade para nós, então, compreendermos um pouco mais sobre os costumes do povo sumério, que vai nos trazer essas grandes contribuições. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Estamos nos referindo ao código de Ur-Namu, importante achado histórico, datado de aproximadamente 2040 a.C. A legislação em questão, como a de costume, foi registrada num maciço de pedra chamado de Estela, que continha inscrições reais. Depois disso, essa legislação foi exaustivamente copiada em tabuinhas de barro. Do código de Ur-Namu, tem-se conhecimento do prólogo e de 32 artigos. Vale dizer, no entanto, que Federico Lara Peinado e Federico Lara González são partidários da tese dos estudiosos Ildis e Kramer, que supõem que a referida codificação não teria sido obra do soberano Ur-Namu, mas antes o seu filho, Shilke. Sem querer nos aprofundar na controvérsia, julgamos mais útil no momento apresentar um comentário sobre o tema que caracteriza a redação prolixa peculiar ao gênero cuniforme. É uma sociedade que vai nos trazer grandes diferenças, grandes modificações e muitos avanços, que consequentemente vai influenciar diversas outras civilizações na região da Mesopotâmia. Sem dúvida nenhuma, nós vamos perceber que a partir desse registro dos costumes, que são as normas estabelecidas, começamos a observar que o processo constitucionário vai também estar registrado através das normas. Então nós temos aqui um reflexo dos costumes da sociedade e consequentemente as normas que são estabelecidas para essa sociedade. Assim nós conseguimos compreender efetivamente quais eram os hábitos, quais eram as formas que as pessoas viviam e quais as características. Estamos falando também de uma sociedade que tem um processo hierárquico social, que nos traz grandes aspectos relacionados à organização social, que também vai estar refletido nesses chamados costumes constitucionários, que vão estar presentes nas normas. Vamos então ao nosso próximo slide. Da Bacia da Mesopotâmia, no entanto, podem ser contabilizados outras codificações que antecederam a redação do famoso Código de Amurabi, tais como as leis de Eschniv, de cerca de 1930 a.C., e do Código de Lipshtar, de aproximadamente 1880 a.C. Chilicent, porém, remete a outros textos redigidos, provavelmente num período ainda anterior a estes, dentre os quais o Código de Urucáginas constitui um exemplo manifesto. Emmanuel Bolson achou por bem designar o direito babilônico pré-amurabiano a todas essas primeiras excursões da humanidade no universo jurídico. As leis de Eschmânia são um achado credenciado às escavações realizadas no sítio de Tel-Harnal, inicialmente traduzidas as identificações entre os anos de 1945 a 1947. por Goertz, ilustre assiriólogo alemão. Eschmânia, Inkazu, não é exatamente o nome de algum monarca em específico, mas o de uma cidade-estado, que expraiou sua influência na região. Segundo Bolson, as leis são o produto do reinado de Narasim, ou o irmão de Dadusha. Aqui, efetivamente, nós vamos trazer, através dessas informações, historiadores, antropólogos e também arqueólogos, principalmente, que vão efetivamente nos trazer essas possibilidades das traduções, das análises, para que a partir dela nós consigamos, então, compreender um pouco mais relacionado a essa história e, consequentemente, o registro das suas normas e as características de uma sociedade que passa por um processo hierárquico formado através de um rei que está no topo de toda uma pirâmide social. Nós temos os militares, nós temos também os ricos comerciantes nesse topo. Posterior a essa fase, nós temos sacerdotes, consequentemente, em uma estrutura posterior, nós temos camponeses e artesãos e, na base dessa sociedade, nós conseguimos observar, então, o registro dos escravos. Essa relação que nós temos, efetivamente, para compreendermos que o processo das normas são estabelecidas para essa sociedade, para essa característica que se apresenta dentro desse cenário. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Contudo, não se espere dessa coleção de leis o oferecimento de uma visão completa do direito vigente à época. Sobre o assunto, é importante considerar, feita por Bolson, o único maior especialista brasileiro a ter estudado o direito de Eshinã. Uma simples leitura das tábuas I.M. 51059 e I.M. 52-614 mostra-nos claramente que o material legal aqui reunido não forma um código de leis no sentido moderno do termo. Muitos pontos da vida jurídica e social da cidade não são tratados nesta coleção de leis. Faltam, por exemplo, prescrições que regulem o direito de herança. Na parte do direito penal, faltam as sanções aplicadas aos crimes de morte, roubo, entre outros. Mesmo o direito de propriedade é tratado de uma maneira bastante sucinta. Tudo isso leva-nos a concluir que os tribunais de Eshin conheciam certamente em seu funcionamento cotidiano outras leis e prescrições que não foram registradas nas tábuas fixadas em Tel-Rabnal. Sem dúvida nenhuma, nós temos muito ainda a aprender das civilizações antigas, muitas informações ainda a conseguir a partir dos arqueólogos que nos ajudariam a preencher essas lacunas que ficam abertas quando vamos analisar efetivamente as características jurídicas dessa sociedade. Temos efetivamente essas relações, podemos perceber que era um período ao qual pena de morte poderia ser aplicada de várias formas, tendo base com outras sociedades, mas aqui efetivamente essa lacuna ainda nós temos, que não foi preenchida. Aguardamos aí aos nossos arqueólogos que ao achar informações novas possamos então discutir mais aprofundamente essa temática aqui. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Não obstante essas importantes considerações, vejamos alguns de seus dispositivos jurídicos por meio dos quais é possível saber que em Exna havia um conhecimento rudimentar de responsabilidade civil da prática de celebração de contratos Se um barqueiro é negligente e deixa afundar o barco, ele responderá por tudo aquilo que deixou afundar. Se um cão é conhecido como perigoso e se as autoridades da porta preveniram o seu proprietário, a este, não vigia o seu cão e o cão morde um cidadão e causa a sua morte, o proprietário do cão deve pagar dois terços de uma prata. Se um cidadão toma por a filha de um cidadão sem pedir o consentimento do seu pai e de sua mãe e não concluir um contrato com o seu pai e sua mãe, ele não é sua esposa legítima, mesmo que ela habite um ano na sua casa. Aqui a gente consegue observar algumas características que foram encontradas relacionadas a essa questão de normas que vão efetivamente trazer um pouco dessa sociedade, as características dessa sociedade. A perspectiva do entendimento de justiça, a perspectiva do entendimento da obrigação das pessoas e como efetivamente essas pessoas devem se comportar nessa sociedade. Assim nós podemos observar efetivamente que já nos traz algumas características da sua rigorosidade, como é o caso por exemplo da relação do casamento, como é o caso por exemplo de você efetivamente controlar aquilo que é seu, como foi citado a relação do cão, se ele é um cão que possa trazer perigo às pessoas. Nesse sentido são questões voltadas a essas relações de como as pessoas devem se comportar dentro desse ambiente. Vamos então ao nosso próximo slide. O código de Litttar também foi redigido em língua suméria pelo rei que concedeu o seu nome à legislação, o quinto soberano da dinastia de Isli. Os tais achados arqueológicos foram particularmente estudados por Lutz 1919, Genolioch 1930 e Estéle 1948. Particularmente não temos dúvida de que Amurapi se serviria também dessa codificação para elaborar os dizeres que eternizou no bloco da Pedra de Orita em Exposição no Louvre. Vejamos as palavras de Federico Lara Peinato e Federico Lara Gonzales. O código se inicia com um prólogo de tipo Ínico no qual Litttar aparece designado pela vontade dos deuses para exercer a monarquia em Isli. e para fazer reinado a equidade e a ordem de todo o seu estado. Na continuação o próprio rei recorda que restabeleceu a salvaguarda geral dos direitos dos mais pobres liberando a muitos cidadãos da opressão dos poderosos e propõe a solidariedade familiar base segundo o tradicional direito sumério das relações jurídicas da sociedade. No direito sumério um aspecto extremamente importante que nós precisamos citar é a relação da importância da família as características da família e a partir da família que nós teremos então a continuidade da sociedade ou seja famílias com famílias produzindo casamentos contratos acordos que vão efetivamente trazer uma maior quantidade de pessoas na sociedade então nesse sentido a família ela tem uma importância muito grande e nós vamos observar que diversas legislações elas vão estar direcionadas a essa característica relacionada então a questão da família a todos vocês espero que tenha contribuído aqui com algumas informações ampliando o conhecimento sobre o direito na antiguidade e aqui no caso tratando então do povo sumério nos encontramos então na nossa próxima aula Tchau